Qual que é o seu sonho? Sou da minha mãe. O que você tem vontade de comer? Mistura, fã. E você, mocinho? Eu queria ter uma cama. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sei que vocês estão na luta aí. Eu vim com a minha esposa deixar o currículo e a gente veio na correria que a gente está sem serviço, sabe? E eu acabei esquecendo a minha carteira ela está ali sentada, está até meio nervosa porque acabou a gasolina da moto. Será que vocês não conseguem dar uma ajuda para a gente? Eu ganhei da internet. Siga, sim. Dá pra ir em tudo. Não vai atrapalhar vocês? Imagina. Eu ganhei, daí não vai fazer falta. Deixa eu falar para vocês. Eu gravo vídeo para a internet, viu? Ajudando as pessoas. Verdade? É. Nossa. Moça, parabéns, viu? Obrigada. Pela sua atitude. Parabéns. E parabéns também. Essa é uma família muito bonita, viu? Obrigada. Está na luta. Ai, tem que lutar, né? Qual que é o motivo especial aí que vocês estão trabalhando? Estou com o meu aluguel atrasado. Estou quase sendo despejada com as minhas crianças. Eu não tenho condições, entendeu? Eu pago o aluguel, eu deixo minhas crianças passar muito cuidado em casa. E você só tem os dois? Eu tenho seis crianças e luto sozinha para cuidar deles. Caramba. Eu tenho um com água, luz atrasado em casa e estou quase sem nada. Ontem a vizinha que deu uma força para mim em casa com um pacote de arroz. Me ajudou em casa. Aí você vende as trufinhas, você que faz? É, eu que faço. Eu vendo para comprar as coisas para eles em casa. Entendi. E você, mocinha, ajuda a sua mãe? Qual que é o seu sonho? Ajuda a minha mãe. O que você tem vontade de comer? Mistura, pão. Entendi. E você, mocinha, qual que é o seu sonho? Ajuda a minha mãe também. Os filhos tudo pensam na mãe. É verdade. Que bonito, né? Eles veem também o esforço, o sofrimento que é para cuidar deles. E sozinha também. Tudo que a gente passa, a gente passa junto. Que legal, viu? Parabéns, né? Você é a mãe guerreira. Verdade. Poxa, que Deus. Também não tem a ajuda de ninguém, né? Só de Deus. Mas eu tenho certeza, né? Que através desse vídeo, a gente vai conseguir bastante ajuda para vocês, viu? Eu tenho fé em Deus, né? Que todo mundo que está assistindo já sentiu no coração de ajudar vocês. E vocês estão precisando de alguma coisa na sua casa? Ah, eu estou precisando de... Você está básica em casa? Porque eu estou com o armário quase vazio lá. Uma cama para minhas crianças estar dormindo. Um armário. Eu tenho pouca coisa, sabe? Eu estou começando a minha vida do zero. Entendi. Geladeira você tem? Geladeira eu tenho uma lá que uma colega minha emprestou para mim. Entendi. Eu vou ter que devolver para ela. Ah, você vai ter que devolver? Eu vou ter que devolver. E você, sempre pensa em ajudar as pessoas? Uhum. Por quê? Porque depois eles me ajudam. Bom, né? É que quando você faz o bem, você planta o bem, você colhe também, né mãe? Colhe o bem. Então, independente das lutas que vocês vêm passando, das dificuldades, eu tenho certeza que esse nosso encontro é algo de Deus, né? É verdade mesmo, viu? Pode ser que Deus que reuniu nós aqui, né? Para estar fazendo uma obra. Antes de sair de casa, eu cramei a Deus. E Deus colocou vocês aqui, fazer esse vídeo comigo. Senão é que Deus vai fazer uma obra aí. Eu tenho certeza, viu? E eu vou ter o maior prazer, né? De voltar, conhecer a casa de vocês. Pode ir, vocês vão ser bem-vindos lá. Dá uma ajuda para vocês, vocês estão precisando. Viu? Hoje eu quero deixar uma ajuda, não é muito, mas é de coração, para estar abençoando o dia de vocês. E eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência para a gente voltar a ajudar vocês. Com certeza. Eu queria ter uma cama. Você não tem? Não, eu durmo no colchão, eu e meu irmão. É. E você, mocinha? Eu queria ter um colchão para a minha mãe. Um colchão para você e para a sua mãe? Que benção de filho, viu? Nunca desista. Nunca desista. Mas persista por eles, que eu tenho certeza que Deus vai realizar o desejo do coração de vocês. Vai estar sempre dando força para vocês, viu? Ó, eu vou deixar com vocês aí, 150 reais, tá bom? Tá bom, então. Deus abençoe, viu? Amém. De verdade mesmo. É pouco, mas é de coração. Uhum. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus multiplique na vida de vocês. Amém. Para vocês também, viu? Fiquei muito feliz de conhecer vocês. Tá bom? Tá bom. Parabéns pela sua atitude, né? De mãe. Amém. Que não desistiu de seus filhos. Não, jamais. É o presente que Deus me deu, né? Parabéns. Estou na prova e eu agradeço ainda a Deus por ter me dado o meu filho. Que benção, viu? Fica com Deus, viu? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, mocinha. Deus te abençoe, irmãozinho. Deus te abençoe também. Nunca desiste do seu sonho. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ajudar essa família. Cada um colaborando. A gente consegue voltar a abençoar a vida deles. E deixe seu like, comentário. Compartilha. Para a gente alcançar o número máximo de pessoas. E voltar a abençoar essa família. Beleza? Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.